É um cachorrinho aqui daquele pincho, aquele pincho zero, aquele pequenininho Mas é o melhor cachorro pra caça que eu já vi na minha vida Ó eu vou contar só dessa semana, antes de ontem ela coou um cardum de traíra no rio Bananal Ele viu as traíra e ficou latindo assim, pulando em volta do rio, latindo As traíra foi ficando acuada, foi ficando acuada Eu cheguei, bati a tarrafa, deu mais de 70kg de traíra sem as cabeças Esse cachorro, Rafinho é o nome dele Eu levanto três olhos